Você já teve aquela vontade de comer um lanche, sabe? Aquela broca que dá e você não sabe pra onde ir, ou então você fica pensando, caramba, vou ter que sair de casa, até pedir, até fazer, até ficar pronto. É uma vida. Tenho um segredo pra te contar. Nós temos o Hambúrguer Express da Tapoe. O nome é Express porque ele é bem rápido de fazer hambúrguer. É um produto que vem em uma tampa, vem em quatro bases, porque você pode congelar a sua carne de hambúrguer aqui pronto. O que você vai fazer? Vai pegar a carne moída, vai dar aquela temperada gostosa, vai preparar aquela carne e aqui você vai moldar. O Hambúrguer Express é um moldador que você também pode congelar a carne já aqui dentro. Congelei, no dia a dia você tira rapidamente, frita, come tanto com o sanduíche, como também você pode comer aí com uma salada, um arroz, um feijão. Fique à vontade. E quando você for moldar, vou te mostrar porque é fácil. Vem um anel, vem uma prensa e temos as bases. Você preparou a carne moída, tem gente que coloca ali um pão úmido, tem gente que coloca creme de cebola, fique à vontade, prepare a sua carne. Aqui você vai colocar o molde, colocar o anel, você vai pegar uma quantidade de carne, colocar aqui dentro e você vai prensar rapidamente. Girei pra um lado e pro outro, tira, a carne está moldada. Aqui eu posso levar diretamente pra frigideira, desenformar e fritar. Ou você pode moldar várias carnes, moldei uma, duas, três, quatro. Você vai guardá-las tudo no freezer, já pronta pra fritar. Legal, né? E aí na hora que você estiver com aquela larica, você corre lá, monta o seu sanduíche na sua casa, com procedência, com os ingredientes que você conhece, de forma segura e saudável. Fica a dica.